É incrível a variedade de flores, árvores, frutíferas e muito mais daqui, plantas ornamentais Anelato. Bom dia, Fran. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Aqui na planta ornamentais Anelato você encontra de tudo para deixar sua casa e seu jardim ainda mais belo. Flores, árvores, frutíferas, uma completa linha de acessórios, como vasos, cachepôs, é tudo no único lugar. Sim, com certeza. Aqui você já sai com tudo que precisa. Plantas ornamentais Anelato tem também profissionais que vão dar ideias, vão dar dicas de como eu devo proceder para colocar naquele ambiente a planta certa, para que eu faça realmente uma aquisição daqui da loja para minha casa com total segurança e tranquilidade. Sim, com certeza, para manter a planta ainda mais bela. Plantas ornamentais Anelato recebeu nesta semana uma remessa muito grande de mudas de árvores frutíferas, tem também uma gama muito grande também de acessórios, como vasos, cachepôs e muito mais. Isso mesmo, tudo se encontra aqui. Plantas ornamentais Anelato com promoção na terra do Bada quanto? R$ 6,00 o pacote. São duas lojas na cidade, nós estamos aqui no bairro São Marcos, com o telefone? 9-9-1-15-8-3-9-9. E tem também a loja da rua Florianópolis, com o telefone? 9-9-7-0-6-3-9-8-9. Vem para cá, Plantas ornamentais Anelato, porque aqui você vai encontrar a mais completa linha de plantas, árvores frutíferas, acessórios e muito mais. Vem para cá! Vem para cá!